Olá meus amores, olá minhas lindas, hoje eu estou fazendo um vídeo que é pedido por muitas meninas Muitas meninas mesmo tem escrito assim, você não tem nem um chá que faz diminuir os seios? Então hoje eu vou fazer um chá para você que quer diminuir os seios Então vamos lá, você vai precisar de um litro de água para ferver Um litro de água para ferver, deixe ferver A água já está fervendo, agora coloque uma colher de sopa de carqueja E uma de chá verde Você encontra em lojas de produtos naturais e também em supermercados, tá? Chá verde, uma colher de sopa Assim que colocar as ervas, desligue o fogão e misture um pouco Misturou, tampe e deixe esfriar Este chá também é excelente para você que está com caroço no seio, tá? Faz desaparecer o caroço no seio e previne o câncer É um excelente chá, principalmente para nós mulheres, tá? E este chá também regula a pressão arterial Regula a glicose e abaixa o mau colesterol Por quê? A carqueja baixa a pressão O chá verde sobe a pressão Então os dois juntos tem uma combinação perfeita Que faz regular a pressão arterial E é ótimo também para má digestão Você que está com estômago inchado, com má digestão É excelente para você E também acaba com cólicas, cólicas menstruais Você que sofre com cólicas menstruais É um excelente remédio para você Além de diminuir os seis Traz todos esses benefícios para a nossa saúde Bom, agora eu vou te ensinar como você vai tomar o chá Primeiro você vai coar o chá E vai tomar todos os dias Durante sete dias, tá? Você vai tomar três xícaras ao dia Você vai tomar uma xícara antes do almoço Assim, 15 a 20 minutos antes do almoço Uma xícara 15 a 20 minutos antes do jantar E uma xícara uma hora antes de dormir Três vezes ao dia Antes do almoço, antes de jantar e antes de dormir Você vai fazer isso por sete dias Vai tomar sete dias direto Depois vai parar sete dias Aí depois vai começar de novo sete dias Você para sete dias Depois começa sete dias Pode fazer isso por noventa dias, tá? Sempre fazendo isso Toma sete, descansa sete Dentro desses noventa dias Os nossos seios vão diminuir E se tiver algum caroço também Vai desaparecer E tudo de bom vai acontecer Tá bom? Então esse chá é muito importante Para você que quer diminuir os seios E que tenha aí qualquer problema na sua saúde Ok? Agora outra dica Isso aqui é Vique Vique Vaporub O que você vai fazer? Você vai passar o Vique Vaporub Nos seios, tá? Não precisa ficar muito tempo não Você vai passar nele todo E vai colocar alguma coisa para aquecer Pode ser uma fraldinha dobrada Pode ser um pedaço de pano dobrado em cima Se quiser colocar o sutiã para ficar mais quente Pode Ou colocar uma brusinha apertada Para poder segurar para não cair E vai dormir com ela durante a noite Então você vai passar antes de dormir E vai ficar a noite toda com o Vique E no dia de manhã Você pode tomar seu banho e tirar normalmente Faça isso todos os dias O Vique vai ajudar a diminuir os seios E não vai deixar ele ficar flácido Tá bom? Então você vai passar Fazer uma massagem E vai deixar ele durante a noite toda Todos os dias E não faz mal para a pele Ao contrário É ótimo para a pele E é ótimo para a respiração Você vai dormir bem Se tiver algum resfriado Alguma coisa Vai acabar também Tá bom? Então está aí a minha dica para você Vique Vaporubre Muito bom para você Com certeza você vai ter resultados Com poucos dias Com uns 10 dias Você já vai ver aí Diferença nos seus seios Parece mentira Mas é verdade Você vai se surpreender Depois você vai estar contando nos comentários aí Fica até mais firme A flacidez desaparece O Vique Vaporubre Você vai passar E o chá então você vai tomar 3 vezes ao dia Durante 7 dias Não esqueça Sempre descansando 7 dias Ok? Muito obrigada pelo carinho Espero que você tenha gostado do meu vídeo Fiquem com Deus Beijos Tchau, tchau 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 Tchau